Oi pessoal, eu sou a Raíssa de Paula, sou profissional de educação física e hoje o assunto é fibromialgia. É uma doença muito comum, geralmente mais comum entre mulheres, dos 20 aos 50 anos, tá? Apesar de que ela pode surgir em qualquer idade, tanto na infância quanto mais adulto, até entre a terceira idade, né? Mas geralmente ela aparece antes, ok? É uma doença que não tem cura, né? Já foi feita muitas pesquisas, mas não conseguem achar a causa dela e nenhuma cura pra ela. E pode também ser em questão de fatores genéticos, né? Se você tem algum familiar que já teve fibromialgia, você pode adquirir geneticamente, tá? Mas não é certeza, não é absoluto, né? Como eu disse, as causas ainda são uma incógnita, certo? Então, o que é a fibromialgia? A fibromialgia é um estímulo captado e interpretado pelo cérebro de uma forma meio anômala. Então, o que isso significa? Significa que um aperto de mão um pouco mais forte, pra pessoa que tem fibromialgia, é muito forte. Um abraço um pouco mais apertado é muito apertado, né? Então, a questão da musculatura, ela fica como se ela estivesse tensionada o tempo todo, como se você estivesse contraindo ela o tempo inteiro. Então, a pessoa que tem fibromialgia tem dores insuportáveis no corpo todo, durante o tempo todo, né? Então, isso acaba desencadeando essas dores, né? Tanto articular quanto muscular. Você tem... Imagina o dia inteiro você sentindo dor no seu corpo todo. Você tá com dor aqui, tá com dor no braço, tá com dor na perna, tá com dor no pescoço, tá com dor de cabeça. São dores constantes, né? Então, tudo fica desencadeando dor. Tudo que você faz, dor. Sempre dor, né? Então, é uma doença muito complicada, né? Mas, os sintomas são os seguintes. Tem vários outros sintomas além de dores. Então, tem as dores generalizadas em articulações e muscular. Tem a fadiga, o cansaço diário. Então, você passa o dia inteiro cansado. Não importa se você dorme ou se você não dorme. Você fica cansado e fica fadigado o dia inteiro. O seu sono, né? Cai muito de qualidade. Tem muitas pessoas que até começam a ter apneia do sono ou insônia. Né? Então, a qualidade fica muito ruim do sono. Você começa a ter problemas cognitivos, como alteração de memória, né? Tem alguma perda de memória, esquece das coisas e tudo mais. Como a falta de concentração e falta de atenção. Também são alguns sintomas bem comuns, né? Pra quem tem fibromialgia. Então, essa é uma doença que ela leva um pouco de tempo pra ser controlada. Mesmo com o tratamento certo, né? Ela é uma doença que tem que ser controlada a médio e longo prazo. Então, não é uma coisa instantânea que você começa a fazer tratamento e já diminui tudo. Tá? Ela é um pouco mais lenta e mais longa a questão do tratamento. E nós temos três tipos de tratamento. Os medicamentosos. A alimentação é muito importante pra quem tem fibromialgia. E o exercício físico, tá? Eu vou falar um pouco de todos. Então, nos medicamentos, usa o rei antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos e relaxantes muscular. São muito usados, até porque a depressão é uma coisa que pode vir junto com a fibromialgia. Então, por isso que tem antidepressivos dentro dos medicamentos, tá? Agora, a parte alimentar é muito, é importantíssima. Junto com o exercício físico, tá? Eu vou explicar por quê. Então, a alimentação, eu vou falar um pouco da alimentação pra ajudar, tá? A alimentação, obviamente, uma alimentação saudável, né? E tem alguns alimentos que ajudam, por exemplo, nos precursores da serotonina. Então, ajuda a produzir serotonina no nosso corpo. Então, quais são esses alimentos? Então, carnes magras, né? Frango, peixe, é bom, mel, iogurte desnatado, queijo branco, nozes, leguminosos em geral. Damasco, aquele damasco seco é bem gostoso. Açaí, arroz integral e banana. Gente, marca esses alimentos. Quem tem fibromialgia, tá? Melhor produção de serotonina, foi esses que eu disse. Tem também os que ajudam na produção de melatonina. Lembra que eu falei no vídeo de distúrbios do sono? A melatonina é a substância liberada pra gente ter um sono bom, certo? Então, pra ajudar na produção de melatonina, além de não mexer no celular e não assistir televisão, que eu expliquei naquele vídeo. Quem quiser, assiste lá o vídeo de distúrbios do sono, que eu falo muito sobre a melatonina, tá? Então, aveia, cereja, amendoim e vinho. É muito bom pra ajudar você a dormir, pra você ter uma qualidade de sono melhor, tendo a maior produção de melatonina. Ok? Tem também os antioxidantes, que eles ajudam muito na diminuição de dor muscular, articular, né? Que são frutas e verduras, em geral, qualquer fruta e qualquer verdura. Chá verde. Cúrcuma. Cacau. Presta atenção, não é chocolate, é cacau. São coisas diferentes. Cacau, que esses são os que ajudam a diminuir as dores, tá? E também tem os que pra diminuir o estresse. Lembra do cortisol, que a gente solta muito cortisol quando a gente tá estressado. Então, pra diminuir esse cortisol, diminuir o estresse, você pode comer abacate e fitoterápicos em geral também, certo? Então, esses são os alimentos que ajudam quem tem fibromialgia, né? Então, ajuda a minimizar os sintomas, que são dores, insônia, né? Mais serotonina no seu corpo pra te dar um bem-estar melhor, né? E também tem que prestar muita atenção nos alimentos inflamatórios. Porque a fibromialgia, ela é uma inflamação que você tem no corpo todo, né? Principalmente muscular e articular. Então, os alimentos inflamatórios são um problema. Com isso, eu vou falar os alimentos inflamatórios. Então, os alimentos, preparem-se, hein? Chocolate, como eu disse, cacau e chocolate são coisas completamente opostas, tá? Chocolate é industrializado. Então, o chocolate é inflamatório. Açúcar é inflamatório. Cafeína é inflamatório. Leite e derivados é inflamatório, né? Tanto é que o queijo você pode comer, mas queijo magro, queijo branco, né? A maioria dos derivados do leite são inflamatórios, inclusive o leite. Ok? Então, cuidado. Gente, não tem que... Ai, mas eu tenho fibromialgia, eu vou ter que cortar tudo isso da minha vida? Não. Mas você pode diminuir. Qualquer produto industrializado, desculpa. Tem que ter uma diminuição. Você não precisa cortar tudo. Ah, por exemplo, eu adoro café, mas cafeína é inflamatório. Tudo bem, ao invés de você tomar um litro de café por dia, uma garrafa por dia, toma um copinho pequeno de manhã. Entendeu? Então, vai diminuindo aos poucos. Chocolate, ao invés de você comer uma barra inteira de chocolate, come dois quadradinhos por dia. E você vai diminuindo isso aos poucos, né? Pra você poder diminuir esses sintomas da fibromialgia. Aí vem, aonde entra o exercício físico nisso? O exercício físico, ele libera muita endorfina no nosso corpo. Então, também dá a questão de bem-estar, disposição, energia, né? Porque quem tem fibromialgia tem muita fadiga, muito cansaço, não dorme direito. Então, a endorfina ajuda nessa energia, disposição, né? Pra você ficar mais bem disposto o dia todo. Então, melhora também o fluxo sanguíneo, né? Então, passa toda a questão do sangue, no sangue, no corpo, levando oxigênio pro corpo todo. Certo? Ajuda no relaxamento corporal. Vou explicar por quê. Quando a gente trabalha o corpo, a gente contrai o músculo e relaxa. Contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Sendo que, na fibromialgia, você contrai e você mantém contraído o tempo todo. Então, vira uma questão mecânica de contrair e relaxar. Contrai e relaxar. Esse movimento mecânico vai ficando, vai virando automático. Então, o seu corpo, com essa repetição de contrai e relaxa, ele contrai quando tem que contrair e ele relaxa quando ele tem que relaxar. Certo? Então, seu corpo começa a se acostumar com isso, nessa contração e relaxamento. Então, ajuda a relaxar também, né? O bem-estar e alivia os dores, a fadiga, a falta de uma qualidade boa de sono. Tudo isso ajuda, certo? Também tem a prevenção de obesidade, a prevenção da depressão, osteoporose, entre várias outras doenças que eu já falei tudo anteriormente, né? Então, também ajuda nessa questão. Tem um porém. A intensidade, pra quem tem fibromialgia, deve ser de leve a moderada e nunca vigorosa. Por quê? Se você causar um estresse muito grande muscular, a pessoa pode ter uma crise de dor insuportável. Então, trabalhar com fibromialgia é muito específico, é muito complicado. Então, por isso que você não deve procurar qualquer profissional. Tem que ser um profissional que tenha mais conhecimento, pra não ficar metendo um monte de carga, pra você carregar um super peso, pra depois você ter várias crises de dor. Tem que tomar muito cuidado com isso. E na questão aeróbica, também tem que tomar cuidado com exercícios de impacto. Então, por exemplo, corrida, jump, apesar do jump ter um mini trampolim, ele ainda tem impacto. Então, também tem que tomar cuidado, porque a pessoa também pode ter muita crise se ela fizer um aeróbico de muito impacto, certo? Mas, em geral, você tem que também tomar cuidado com o ambiente. Lugar muito luminoso, com muito barulho, também influencia pra quem tem fibromialgia, porque a pessoa é mais sensível ao barulho e à luminosidade. Tá? Então, no exercício resistido, né? De três a quatro vezes por semana, de quarenta a sessenta minutos por sessão. E lembra de sempre respeitar o limite do aluno, né? Então, nós como profissionais, eu como profissional, a gente vai pelo limite do aluno. Sem o aluno sentir dor, ele não pode sentir dor. Então, você tem que ir devagar e você vai progressivamente aumentando carga, né? Mas nunca com uma carga muito alta, certo? O aeróbico de duas a três vezes por semana, de vinte a quarenta minutos por sessão. Lembrando de não ser com impacto, exercícios com impacto, tá? E pode ser contínuo ou intervalado, né? Que o contínuo é sempre o mesmo batimento cardíaco, a mesma velocidade, né? Ou o HIIT, que é o intervalado, ok? Então, o tratamento com exercício, ele é muito importante você fazer regular. Então, você sempre fazer, né? Você manter, fazer de cinco a seis dias por semana, intercalando aeróbico e resistido. É muito importante, tá? Juntar a alimentação com o exercício físico é cem por cento de chance de você deixar de ter essas dores, tá? Então, já teve muitos estudos e muitos relatos dessas pessoas que arrumam a alimentação, que fazem exercício físico regularmente, todo dia, toda semana, né? É cansativo no começo, depois você acostuma, o seu corpo, ele entra no ritmo, né? Então, tem que ter força de vontade, tem que ser perseverante naquilo, Mas é uma coisa que te ajuda, que vai te dar uma qualidade de vida melhor Pra você deixar de ter essas dores que, gente, dor de fibromialgia é insuportável. Tem muitas mulheres que sofrem com isso hoje em dia. Eu tenho alunas com fibromialgia, já tive, e tenho alunas com fibromialgia. E realmente é uma doença muito, muito teimosa, né? Então, tem que trabalhar com calma, ir de pouquinho em pouquinho, né? Nunca passar do limite, certo? Lembrando que demora um pouco, mas que dá resultado, ok? Então, fiquem aí ligados, que a gente continua. Tchau, 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 tchau.